Chiquinho nasceu em berço de ouro e se transformou ao lado de Jorginho Guini, um lendário playboy, né? Ele era uma figura. Coloca aí. Por trás de todo grande playboy, há uma imensa fortuna. Mas Chiquinho Scarpa diz que não gosta de ostentar. A única coisa que eu não faço é ostentar. Herdeiro de uma das maiores fortunas do país, Chiquinho nunca precisou trabalhar. Você já trabalhou, sério? Você já trabalhou? Não fala isso, ô, sério. Não começa a me ofender. E além de rico, tem o título de conde. O meu título é papal. Foi concedido pelo Papa. Foi concedido pelo Papa Pio XII em 1948. Lançou até mesmo champanhe com o seu nome. Royal Scarpa Rosé. Saúde. Divide com o Jorginho Guini a fama de um dos maiores playboys da história do Brasil. Festas, fama, dinheiro e consumo. Chiquinho, você se considera um playboy? Então, playboy é meio anos 80, né? Não tem mais esse título. Tem? É, veja bem. Nós tivemos aqui no Brasil, tá certo? Antes do Jorginho Guini, o B. Pinhatari. O B. Pinhatari, tá certo? Casou-se com muita gente, tá certo? E só que ele acordava às quatro horas da manhã pra trabalhar. Ah, tá certíssimo. Ele trabalhava o dia inteiro e fazia a farra dele depois da noite. Aí ele foi casado com uma atriz de cinema americana, por exemplo, que não queria ir embora. Então, ele fez uma passeata lá em Copacabana, na frente do hotel Copacabana. Não me lembro o nome dela, mas é Maria Go Home. Não, mandou a mulher ir embora. Mandou a mulher ir embora. Mas era o sujeito que trabalhava. Agora, o Jorge também. O Jorge, se você pensar um pouco, quem trouxe todas as artistas de cinema do mundo inteiro pro carnaval no Rio, quem fazia a maior propaganda do Rio de Janeiro no mundo inteiro era Jorginho Guini. Então, ele eram relações públicas. O que era o Playboy? O Playboy que sabe trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Mas não foi o Playboy que não trabalhava? Não, isso me disse. O Jorge, por exemplo, só que ele calculou mal o Jorge. O Jorge calculou que ele teria dinheiro até 80 anos de idade. Só que ele vivia até 100. Ele viveu até 90 e danou os 50 anos. Os últimos 10 anos. Qual a diferença? As pessoas falam muito de novo rico. O que é um novo rico? O novo rico, eu não entendo muito isso aí, porque não é justo, por exemplo, uma pessoa que começou do nada, trabalhou a vida inteira, entendeu? E consegue alguma coisa. Então, esse seria o novo rico. Mas eu acho que tem que ser respeitado. Porque ele trabalhou a vida inteira. Tá certo. Tá certo. Agora, existe uma outra coisa que chama-se sociedade. Então, por exemplo, vou citar um exemplo pra você. A sociedade inglesa que você conhece melhor do que ninguém. Não aceita ninguém de jeito nenhum. Mas, por exemplo, se você é educado, conhece, sabe falar sobre arte, política, fala todas as línguas. Reservado, chique. Faz um esporte. Tá certo? Exemplo, joga polo. Então, você tem exemplos de pessoas que entraram na sociedade inglesa. Exemplo, Paulo Fernando Marcontos Ferraz. Verdade. Que joga polo com o príncipe Filipe. É pai do Marianinho, né? É pai do Marianinho, isso. E, por outro lado, nós temos uma senhora muito rica, ela vai processo outra vez, que chama-se Lili Safra, tá certo? Que foi a dona do Ponto Frio, foi dona do Ponto Frio, foi dona do maior supermercado da Argentina. Terima, é. Foi casada com o Edmond Safra, tá certo? Morou lá em Monte Carlo. E faz 10 anos que tenta entrar na sociedade londrina e, até hoje, não conseguiu. Entendeu? Então, quer dizer, essa é uma sociedade, Novo Rico, essas coisas, é muito relativo. Fato é que você, sendo uma pessoa simpática, educada, inteligente, você abre as portas de qualquer lugar do mundo. Educação é tudo, né? É tudo. E menos é mais, né, Chiquinho? Menos é mais, é isso mesmo. As pessoas resolvem que querem aparecer, só falta colocar um abacaxi na cabeça, não adianta. Aí não funciona. Aí não dá. Aí você olha e fala, não funciona. De jeito nenhum, não funciona. Não é bom, né? A humildade, a simplicidade, tá certo? São básicas para o relacionamento. Aliás, ser chique é ser humilde. Exatamente. Concordo com você. Se as pessoas se palhafatosas por aí, não dá muito certo, não.